Olá, olá pessoas, bem vindos ao QST, a quarta-feira do Carvel Space Program Carreira Harden. Exatamente, eu sou o Minhafra e nós temos aqui, já a continuação do nosso último episódio, e é que nós fizemos aqui alguns testes com o Thumper, lá na nossa Launchpad, e nós orbitamos Kerbin, exatamente, nós fizemos órbita com o Kerbin, foi fantástico! Temos aqui alguns modos, uma toolbar apenas, e um modo que nos dá apoio na construção do com o RCS, para equilibrar bem a nave, mas eu coloquei este modo, mais para a minha carreira, outra carreira que eu estou a fazer, estou tentando criar, faço algumas criações, tentando criar todo o modo de descida em Marte, na escasse Duna, para um rover muito, muito igual ao Curiosity, ao Opportunity, ao Curiosity, são muito parecidos, mas é mais o Curiosity que é maior, portanto eu tenho que equilibrar bem aquela nave, que você tem aqui este modo, que nos ajuda na construção, mas não vamos jogar aqui, vamos então, só falar aqui um pouco sobre as missões que nós podemos fazer agora. agora temos a missão de exploração será de Moon, e temos aqui um Fly by the Moon, e agarrar a ciência de Moon, isto vai dar muito dinheiro, muito dinheiro, 48, mais 28, e mais 26 de avanço, completando 49, não sei se isto será total, não, acho que é total, eu ganho isto quando completar na Fly by, ganho isto quando completar é muito, vamos aceitar esta como a missão principal deste episódio, vamos tentar chegar perto da Lua, tirar algumas fotografias da Lua, e vamos ver então o que é que nós podemos fazer, temos aqui um decoupler, que é teste decoupler, trajetória de escape de Kerbin, eu decidi isso, vá, vamos tentar fazer este aqui, já que nós vamos para a Lua, e vamos escapar, trajetória de escape de Kerbin, achou que é esta, trajetória de escape de Kerbin, vamos ver, vamos ver, se não conseguimos, vamos cancelar esta, temos que perder 54 mil, com a declinação, mas vamos então, aceitar, isto vai ser muito, muito difícil, vamos só ver aqui uma coisa, eu não quero ir com Kerbin para a Lua, já, vamos tentar desabilitar, habilitar aqui aliás, o nosso motorzinho pequenino, exatamente, temos aqui o nosso motorzinho pequenino, temos 45, eu queria também este nó aqui, o que ajuda-nos aqui na parte do Reaction Wheel, mas, mas tem que ser, não é, tem que ser, não temos mais nada para desbloquear, será que ser este, estamos muito curtos em ciência, e vamos desbloquear só o que precisamos, mais uma vez, este motor, o tanque é grande, por causa do número de peças, por ser o adaptador, ah não sei, não sei se vou precisar disto, eu vou desbloquear tudo, vamos tentar construir nada, que nos vai levar à Lua, uma pequena sonda com alguma ciência, para fazer depois um retorno, ah, Kerbin, e um por menor, nós não temos nós de manobra, não temos como colocar a Lua, um target, então vai ser um pouco complicado, não vai ser fácil, vamos escolher aqui esta nossa sonda, tem algum Reaction Wheel, vou colocar isto de lado, e vamos tentar começar aqui a trabalhar com esta sonda, precisará de antena, panel solar, já agora, vamos colocar assim, vamos colocar o panel solar meio deitado, aproveitar aqui a superfície, está bem, e já que estamos aqui na construção, quando estamos aqui nada a fazer, nós temos aqui algumas pessoas para agradecer também a companhia deles nestes tempos de Kerbal, e eu não esqueci do episódio anterior, vou sempre esquecer de alguém, e temos o Peter Ferreira, Peter Ferreira, sim, o Peter Ferreira é um cara que nos tem acompanhado no QSP há algum tempo, ele meio que fez ali uma careta, e eu acho que ele reclamou, ah, resultou, resultou que eu quero me esquecer, vá, não sei se eu for reclamar ou se não, mas, não quero me esquecer do Peter Ferreira, porque ele que joga Kerbal já há algum tempo, ele também faz uns pequenas programações de, ahm, do QPRC, que é um modo que faz que nós consigamos, com linguagem de programação, controlar os vessels, e ele é muito bom nisso também, não só ele, mas eu conheço muita gente que está trabalhando nisso, será apenas a mais, mas, vamos ajudar aqui, vamos servir aqui alguma coisa, não temos, vamos colocar aqui um, um grande depósito com aquele motorzinho, pequenino, este será o nosso estágio, claro que está lá, voando por aí, temos o painel solar, não está muito visível, vou trazer aqui para fora, já tive problemas com o painel solar antes, aí está, acho que bastará isto, a gente tem as coisas de abenidão, é um pouco feio isto, mas, as antenas não dá um jeitinho nenhum, não sei se só não temos teclas ainda, mas temos que abrir manualmente, não temos acesso a elas, e vamos colocar a ciência, aqui, talvez temperatura, aqui, do outro lado, talvez, para outro, não temos mais nada, não é, temos aqui ciência que dará muito, vamos tentar levar dois, dois, nos casos dois, nos casos dois, está muito feio, está muito bem arrumado, é, dois Mr. Goose aqui, meio do lado, eu acho que o torque dele está bem, é, estou a fazer tudo bem, e esta será a nossa, qual é o nosso limite de peças, estamos com metade das peças, metade, só com isto, nós precisamos sair, sair e fazer a órbita, praticamente, o decópler aqui, combustível, deixa eu ver qual eu também deste combustível, ah, é maior, mas é pequenino, ele tem só no 29 mesmo, portanto, vamos continuar aqui com estas, mas é uma coisa, nós temos 20 peças, vou fazer aqui uma coisa, ah, nós temos rigid apenas, para já temos rigid, não temos attachment, pois, aliás, tem que ser, tem que ser, vamos aqui com o motorzinho que tem a gimbal, ah, e vamos, 24 peças, isto não está bem, pois, não tem duna, isto não está bem, pois, não tem duna, 1,5, agora é assim, levamos, Thumpers, levamos Thumpers, levamos Thumpers, 2 segundos do Thumpers, não pode ser, vou tentar igualar os segundos do Thumpers, e do, daquele, com o Thrust menos, reduzido, está bem, vagarinho, vagarinho, para chegar, 50 segundos, algo assim do género, com o mesmo valor, ok, 50 segundos não é mau, não é mau, está bem assim, acho que assim conseguimos ligar estas dois, mas, tem um vectorial aqui, então, acho que conseguimos aqui, também ter um, outro impacto, no nosso Delta V, ok, ligamos estas, sim senhor, depois ligamos o nosso motor para segurar, e fazemos a separação, ok, é isso mesmo, fazemos a circulização, e, infelizmente, nós, temos que pôr isto, Luigi, não é, porque, vamos ver como é que isto está, separação, depois da separação, lá em cima, e, ligar o motor para ir para, a lua, não sei se, chegará, nós precisamos, de muito Delta V, vamos fazer este teste, e, vá lá, seja o que as quiser, não está muito mal, não está muito mal, vamos então fazer aqui, uma missão, é, se chamará, Mini Polo, Mini Polo, o Mini Polo 1, vai ser, primeira, tentativa, para, de, fly by, fly the moon, e, trazer, alguma ciência, do nosso, satélite, natural, mais, 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 para o fim, está salvo, tudo bem, vai dar as neiras, e, outra coisa, que é, comunicação, comunicação muito importante, e nós só temos um, coisa de comunicação, eu podia ter lançado, alguns satélites primeiro, vamos ver, se conseguimos, não mesmo, bem, ligado ao SAS, estamos preparados, para o lançamento, em 5, 4, 3, 2, 1, e, lançamos, o nosso, TWR, não é muito elevado, nós diminuímos a força, dos nossos, mas, estamos a dar, estamos a dar, afinal, de acelerar, eu é que me esqueci, de acelerar, ok, eu é que me esqueci, de acelerar, na mesma, com os motores, porque eu esqueci, de acelerar, a sério, eu tenho um sempre jogo, de acelerar, com o automático, eu esqueci-me, esqueci-me, não temos, muita aceleração, vamos ter que ligar, o nosso motor intermédio, antes que acabem estes, já está ligado, motores, aliás, o nosso, vamos lançar agora, os nossos, ok, aí está, não vás, não vás, não vás, não vás, não vás, por favor, dá uma volta, dá uma volta, exagerei, 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 isso, isso, aí está, temos um problema, é que não temos sol, e temos pouca, pouca, energia, não é? Como é que está aqui? estamos na noite, temos um apósito muito baixo ainda, temos muito que subir, vamos tentar, acertar aqui a, inclinação, o peso não é muito, está muito baixo ainda, está muito baixo, não sei se conseguimos fazer um flyby, imundo agora, vamos tentar, não é? Também com os erros aprendemos, estamos quase, estamos quase uns 50 aqui, uns 60 a seguir, fazemos a manobra depois, como é normal, aos 70, fazemos a quem? 70? não tem qualquer coisa, nós estamos aqui no, acho que já chega, 80 está bom, está bom assim, vamos esperar, para subir, ligar o SES, só para manter aqui a, eu quero virar para aquele lado, a comunicação ainda, e neste momento, estamos perto já de, no espaço, estamos no espaço, tentar já virar, a nossa, a nossa, anda lá, anda, mini polo, mini polo, estamos a queimar ao contrário, mini polo, anda, vira para o grade, está difícil, está difícil, acho que não fui concentrado, para este episódio, desculpem lá, agora sim, e fazemos a queima, assim na mesma, temos que ver, onde é que está Amuno, porque vai, vai depender muito, de onde estará Amuno, nós fazermos esta missão, uma vez, temos poucas informações, até, até temos poucas informações, quando não temos, o Tracker Station, atualizado aí, não é? vamos tentar, vamos tentar, devagarinho, ainda temos um, a queimar, uma coisa que vai acontecer, nós vamos deixar, o nosso, estágio, core stage, estágio principal ali, está bom, está bom, vamos deixá-lo em órbita, vai ser lixo espacial, ok, nós estamos aqui, vamos abrir as nossas antenas, manualmente, ainda temos comunicação, e podemos já ver, temos comunicação, é, require complete, já, para já, para não esquecer, é que se tem uma antena, require complete, entender este tema, entenda, ok, o sol estará, pelo menos assim, não é? é um arcozinho, para ficar mantido aí, e vamos ver, a lua está ali, está muito longe, portanto, nós temos que estar, deste lado aqui, neste lado, não teremos comunicação, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos para aqui, uma voltinha, para o planeta, para já, vamos fazer uma coisa, vamos pôr a nossa sonda, em bordação, muito, muito cuidado, com a nossa, energia, não assim, ela vai gastar alguma coisa, vejam, que não temos comunicação, nós devíamos queimar aqui, mais ou menos, neste momento, já carregamos a nossa bateria, como podem ver, temos o nosso painel solar aqui, agarra-sol, mas para evitar que tenhamos agarra-sol, só para colocá-lo, ah, não temos, boa, colocá-lo ali, no outro patamar, vá 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 vá, eu sei que tu tens gss, porquê, ah, não temos comunicação, ok, não esquece lá, é, já devíamos estar aqui a queimar, não é muito bom, talvez teremos que dar outra volta, é, teremos que dar outra volta, não será muito bom, vamos pôr a invernação outra vez, já temos comunicação, estamos vendo, o, local perfeito, para, fazer, a nossa, queima, se a parte comunicação vamos atrapalhar imenso, talvez a gente tenha que lançar alguns satélites, é, relay, para aí, e estaríamos a fazer a queima, ah, não é o melhor momento, não é o melhor momento, sério, sem comunicação, vai ser complicado, portanto, vamos fazer uma coisa, vamos lançar, vamos deixar esta nave no espaço, e, vamos lançar, alguns relays, para o espaço, aproveitando a mesma, a mesma estrutura, mas sem a ciência, é, mini polo 2, missão, de apoio, a mini polo, 1, com, relays, de comunicação, ok, salvo, vamos então, ver se conseguimos lançar, este vessel em segurança, para o espaço, vamos lá então, e 5, 4, 3, 2, 1, e, vamos aí, gás, diminuir, o nosso, um gasto extra, mas vai estar, a ajudar-nos, na comunicação, sempre, sempre na nossa carreira, portanto, eu tinha esquecido, que se calhar, íamos ter problemas, com a comunicação, a não fugias, daí, não fugias do fibra가요, isso, isso, , Na, 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 Nao, Na! NÃO! temos MADEN, 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 O que é que se passou ? Devemos colocar um relay onde nós quisermos Pá não importa Não importa Siga Eu estou a ver aqui este decoupler, mas está mal feito. Só chegar ao espaço e já vemos isso. Estava a fugir muito. Ele destruiu alguma coisa. O que se passou? Como assim? É sério? Isso! Aí! Não, mas consegui, amigos. Eu não sei o que é que se passou. Ele destruiu, não destruiu nada, está direitinho. Isto tem gimbal. Como é que é possível? Tem gimbal. Eu não ia conseguir mexer bem no meu vessel. Aí está. Agora sim está bem. Ah, não sei se vamos conseguir. Colocar isto no espaço. Não importa agora a órbita. Você tem uma órbita polar. Parece. Vamos tentar colocar isto no espaço. Vamos ver. Este decoupler aqui não é. Este é o... Ah, é este. Com este motor. Com este motor. E o decou por cima. E o decou por debaixo. Ok. O decou por cima. Este vai levar o vessel a uma distância grande. Isso. Não importa. Não importa. Mas conseguimos... É desgraça. Desgraça. Neste momento já teríamos muitas mais. Muitas mais peças desbloqueadas. E dariam apoio. Vamos esperar chegar aqui. Já que estamos no espaço. Vamos abrir todas as nossas antenas. Todas elas. Anualmente. Ok. Estamos. Tão feio até. Podemos. Desacopilar. Esta ponta aqui. Muito bem. Estamos a subir. 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 Já temos comunicação. Vamos começar a queimar. Já se é preciso muito delta-V. Vamos ver. Fazer mesmo esta órbita assim como ela está. Mais perto do apópsis. Vamos ver aqui o combustível. Não temos muito. Vopá. Não temos muito. Bora. Tchau. 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 Temos uma boa órbita. Vamos largar o nosso primeiro. Relay. Vamos tentar fazer depois uma alteração. De órbita. Aí. Vamos a fugir. Ok. Temos aqui uma órbita mais ou menos redonda. Largaremos o nosso relay aqui numa inclinação. Isso. Aqui está. O primeiro relay está lançado. Vou tentar fazer uma inclinação diferente da órbita de morte. Diferente com o nosso delta-VT. Talvez. Nem dei nome aos nossos satélites. Mas. Talvez. Aumentar um pouco. O nosso. Apoapsis. Fazer diferente do que nós temos. Nesta. Neste relay. Assim teremos relays diferentes. E podemos achar um melhor momento de comunicação. Entenderam? Vamos só fazer um warp time aqui. Eu acho que este terá mais. Uma comunicação ao solo. É. Assim está bom. Vamos ao warp time. Vejam bem. Nós estamos a comunicar com aquele vessel. Mas não temos comunicação com as nossas centrais. Vamos ver se consigo queimar. Vamos ver se consigo queimar. Aqui. O nosso opoapsis. Eu terei comunicação com algum. Com este aqui. Não sei. Temos alguma. Boa. É muito pequena. E perdemos. Opa, opa. Opa. Vamos lá É aqui Vamos já agarrar aqui alguma combinação As quatro antenas que é o máximo Ok finalmente Estamos nós SES Vamos virar para o nosso Apoapsis e vamos queimar o restante O nosso combustível É uma árvore bem grande Pelo estar bem Uma distância Bem grande De De Para em todo lugar Conseguir apanhar Comunicação Também Há muitos momentos em que ele apanha a comunicação Quando não temos comunicação É chato Isto é um bocado chato Mas é as regras do jogo Regras do jogo difícil Aí está Comunicação full E chega Chega assim Vamos voltar ao nosso Space Center Aliás Vamos voltar ao nosso Tracking Station Vamos ver se nós conseguimos Colocar o mini polo Um e flyby The moon Minipolo 1 Aqui está Temos aqui o relay Minipolo Podemos até alterar por estes nomes Minipolo 1 Fly Já está Complicadinho este episódio 37 minutos Então este mini polo Está aqui E a lua está Ali Acabamos de passar Num momento de Transição Ok Vamos então Com calma Vamos lá a comunicação é pequeníssima mas vamos tentar nós estamos é do outro lado do outro lado e não consigo comunicar aqui na lá não é aqui que isso é embaladação operacional vou ter que desacoblar isto a demorar muito tempo e é só isso mesmo a salam 1 é que nós fizemos nós ficamos aquela peça decidir a mente é para cair em carwin pensei nisso a queima não é perfeita a queima não é perfeita mas vamos ver se conseguimos fazer um flyby e depois termos comunicação lá vai ser complicado eu não me preparei para esta missão não me preparei para esta missão não sabia o que é que tinha gravei sem saber em princípio teremos aqui alguma coisa não sei o que mas teremos aqui alguma coisa antes de ativar o SES e vamos colocar aqui em embernação o nosso módulo vamos então fazer um wartime agora temos duas antenas o que é mau mau péssimo opa 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 a comunicação direta é muito forte o carwin é muito forte será que conseguimos? será que conseguimos? será que de alguma forma conseguimos aqui alguma coisa? será que a moon nos vai apanhar? tentar não, não é este não temos muito combustível ah, olha fizemos aqui uma uma quebra de velocidade temos muito combustível tentar subir um pouco aquela passage tentar manter-me aqui mais próximo da moon mais tempo ainda entende? parece que a moon me apanha com a gravidade dela opa apanhei apanhei ok o que é que se passou aqui? estou em flyby moon eu fiz o contrato flyby fizemos flyby moon ainda temos comunicação forte com com o kerbin não vai ser por muito tempo vejam bem não vai ser por muito tempo mas vou pausa vamos pensar estamos aqui estamos em escape trajectory portanto deixam-me ver já aqui o decoupler testaram o decoupler qual é que é o decoupler? espere aí qual é que é? é este? então eu fiz não não é assim esse que é trajetória de kerbin eu devia estar a fugir imagina na linha de kerbin é muito é muito mas vamos conseguir fazer esse nem que seja uma sonda assim para dar comunicação mais longe vamos então já está a queimar já aqui no não sei se retornarmos vamos ver no que é que isto vai dar no que é que isto vai dar perdemos comunicação ciência 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 pois é ciência podemos guardar uma ainda é alguma ciência mesmo opa 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 comunicação comunicação retro queimar quero me aproximar mais do mundo aí está estou próximo do mundo estou com apoapsis de 300 e tal não é muito próximo mas estarei aqui há algum tempo fiz um clai vai agora fizemos nossa primeira órbita em volta do mundo portanto queremos comunicar aquela ciência já se calhar a missão de órbita do mundo já foi estragada vamos comunicar aqui qual é que é a melhor comunicação viu 5 mas aqui perde podemos comunicar tudo está difícil aí está mais uma nós vamos conseguir ver os dados da ciência vamos ter comunicação a gente de estar numa forma que apanhe o sol de frente exatamente aí está está bom está bom está bom aí está nós ganhamos ciência parâmetros boa boa muito bem das nossas duas vai vai e ganhamos ciência está feito vamos então para o nosso space center ver qual é a próxima missão e se calhar a próxima missão seria explorar a lua e fazer órbita nós já fizemos isso fiz as neiras só são umas coisas que cada vez conseguirem olha aí explorar o mundo land on moon returns to caribbean from orbit of the moon nós podemos fazer a primeira missão que é retornar mas a nossa vessel apesar de ter esqueci do pormenor apesar de ter apesar de ter pit shield não tem capacidade para pousar eu tenho paraquedas portanto não podemos só podemos transmitir ciência temos que fazer outra missão nós ganhamos algum dinheirinho não foi dinheiro perdido podemos ir alguma ciência para transmitir de lá podemos ir coletando alguma ciência e se calhar podemos até fazer um pouso com esta sonda em algum sitio do mundo para tentar recolher mais ciência e será uma uma sonda estática não é podemos fazer isso sim vamos ver vamos ver se conseguimos ainda fazer mais ciência aqui mystery goal não dá para transmitir mais é uma pena podemos aproximar-nos mais do mundo certeza que podemos vamos tentar vamos tentar não é aqui é para o outro lado mas vamos aproveitar o torque o torque e vamos então aproveitar aqui o torque exatamente aqui está e vamos aqui já foi um exagero foi exagero não é foi muito foi muito fizemos muito naturalmente que o pouso será daquela lado mas vamos tentar vamos tentar este este pequeno objeto eu não sei se ele dará ele retornará aquele bico nós deixamos aí vamos ver vamos tentar queimar aqui num local diferente e aqui vamos fazer ciência mas não temos comunicação para fazer ciência depois não depois não podemos na mesma vamos guardá-la e vamos fazer um logo de temperatura 7 1 e logo ei este não fiz espera aí não fiz a comunicação deste ah caraco e aí moon bem pertinho do moon mal tenhamos comunicação vamos transmitir esta ciência se tivermos comunicação não está fácil a comunicação agora sim vamos transmitir esta ciência também esta aqui review transmitir também e esta aqui review transmitir é alguma ciência que vamos aproveitar do nosso nossa missão aqui e estamos com 50 minutos de inovação eu não acredito eu não acredito e aí you have entered into suborbital temos suborbital temos muita coisa que não foi pedido na missão fazer um arcozinho que assim ele vai faz a ciência mais rápido perdemos comunicação 100% de 1 ainda estamos a subir para o apópsis tentar comunicação em um local diferente vamos fazer uma manobra diferente ok deixe-me só ver o que é que temos aqui aqui temos nada aqui temos log temperatura está bom já transmitimos aqui log podemos fazer logo ali não temos mais nada vamos então tentar uma manobra diferente aqui temos comunicação ora aí está é isto que eu quero é isto que eu quero ter esta face da lua para mim exatamente a comunicação não está muito boa mas vamos tentar o pouso aqui vamos tentar coletar a ciência aqui bem próximo aqui já tínhamos coletado exatamente qual foi este aqui vou transmitir é pouco mas 6% quase é que nós estamos precisamos de pousar já fazer já o pouso é perdemos a comunicação opa 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 se calhar aqui vamos conseguir vamos ver se conseguimos está a mínimos aqui nossa vista vamos tentar queimar a nossa velocidade horizontal toda porque temos que pousar o mais rápido possível porque esta comunicação não será por muito tempo não será por muito tempo esta comunicação não temos muito combustível não sei se iremos conseguir pousar na carteira será bom mais mais margens de manobra ok voltar aqui ter uma velocidade a qualidade de queda vai lá vai lá vai lá não 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 eu quero correr horizontal mas não consigo essa é muito isso isso Vou cortar horizontal e não consigo Vai 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 Agora usamos painel, painel no sitio, painel painel por momentos PANEL NUDO PAU SOL, MUITO BEM Rápido temos comunicação Então, publicar, vocês nem imaginam o quanto a ciência é que nós vamos coletar com isto. Ah, já não estamos? Ok. Enquanto cá estivermos, enquanto haver sol, enquanto haver mantena, eu sabia que havia o risco, mas deixei estar assim, está bom. Uma sonda estacionária, 100% de uma já, para quem trouxe o Hitchell. Ainda dá comunicação, está muito bom isto, está muito bom. Acabamos assim o episódio com um pouso meio acidente, mas que é positivo para a nossa exploração. Temos um Relay pousado, é só de mantena, mas temos um Relay pousado na Moon. Pode ser importante nas próximas missões, missões com os Kerbos. E temos dois Relays em volta do Kerbos. No próximo episódio, vamos tentar fazer uma rede de Relays em volta do Kerbos que vai apoiar as nossas missões para a Moon. Porque eu não sei o que estará aí. Nós temos agora uma parte da missão feita, daquela missão que nós não aceitamos infelizmente. Esqueci-me. Ah, que mal, a sério. Esquecemos de aceitar a missão de explorar Moon. Não aceitamos a missão. Como é possível? Como é possível? Flora Moon. Return. Agora só temos Return. Ok, vamos fazer um Relay. Com isto vai ser dois dias para expirar, poderá aparecer outra mais interessante. Como podem ver, temos aqui vários testes, 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 testes. Portanto, eu vou tentar fazer dinheiro e fazer o possível para termos o nosso Relayzinho. Em termos de Ciência, temos 80 de Ciência. 80 de Ciência vai ser muito bom para este, ou para este aqui, 45, 45, está quase. Ou este ou este. O que querem? A Small Reaction Wheel. Será importante no Reaction Wheel, não é? Ou esperamos mais de um pouco? É com vocês. Se calhar esperamos mais de um pouco, então já começamos a fazer Turismo. Quando desbloquearmos este. Fazemos Turismo. Será importante ter dinheiro para o Turismo. Só que já pousamos em Moon. E o Turista vai pedir para se pousar em Moon. Vai ser um bocado arriscado. Mas deixamos isso no próximo episódio. Espero que tenham gostado. Foi um episódio muito mal preparado por mim. Foi muito às cegas. Mas deu para ver que o jogo é mesmo assim. É ir com erros e ir experimentando. Não tivemos propriamente um gasto apesar dos acidentes e das reviravoltas no ar que fizemos. Conseguimos colocar dois Relays. Conseguimos colocar um Relay pousado em Moon. Fizemos um Flyby etc. Portanto isso foi tudo muito bem feito. Muito bem feito. Muito obrigado por terem assistido. Não para com os próximos episódios. Porque nós também não. Bem pessoal mais um vídeo no canal. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam do like. Me ajuda muito a motivar. Vou ler os comentários todos. Críticas e opiniões. Acompanhe o Team Nuvo e os outros conteúdos do canal. Se gostarem inscrevam-se. E não se esqueçam do sininho para receber atualizações. Até a próxima e a brejos. Tchau. Tchau.